Oi gente, tudo bem? Ah, eu espero que sim. Eu sou a Mari Santiago, pra quem não me conhece, e no vídeo de hoje, como vocês já viram no título, sim, eu venho mostrar pra vocês como lavar o cabelo de forma correta. Pode parecer besteira, mas não é não. Assiste que você vai ver. Então, antes que eu continue com o vídeo, eu já vou pedir, como sempre, pra você já se inscrever aqui no canal, tá? Se inscreve, também ativa o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser logo notificado, e você vai vir logo me assistir em primeira mão, tá? Também não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de se inscrever no canal, eu falei repetidamente, tá? Foi de propósito isso. Esquece de deixar seu comentário e de compartilhar. Agora sim, roda a vinheta! Agora sim, vamos dar continuidade ao vídeo. Vamos lá, gente. Primeira coisa, eu estou de roupa e eu estou no banheiro. Inclusive, peço desculpas pelo eco, peço. Eu tive que fechar o vitrô, porque tem muito cachorro aqui na vizinhança e o latido fica mais nítido. Mas enfim, vamos lá. Espero que fique muito bom o áudio e a iluminação também do vídeo. Mas vamos lá. Por que eu estou de roupa e eu estou indo lavar o cabelo? Porque aqui em São Paulo está frio, então é muito complicado eu tomar um banho frio, eu não vou conseguir. Então eu estou lavando meu cabelo direto na água fria, então eu lavo com o chuveirinho. É por isso. Então o primeiro passo que é molhar o cabelo, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. E eu vou molhar na água fria, porque o mais indicado pra lavar o cabelo, não é só pras cachadas não, o mais indicado, o melhor mesmo, é a água fria. Quanto mais fria, melhor. Então assim, ah, mas só com a água fria eu não consigo. Não, tudo bem. Se você lava o seu cabelo quando você toma banho, você pode estar colocando no morno, tá? Mas coloca assim na sua cabeça. Quanto mais fria, é melhor. No caso das cacheadas, dos cabelos crespos, devido à ondulação aos cachos, a oleosidade boa, ela não chega ao restante do cabelo. Então o cabelo é mais seco, mais ressecado. E se você lavar o cabelo com água quente, ele resseca mais ainda. Então a água quente resseca, por isso o mais indicado é a água fria, beleza? Uma coisa muito importante também de eu falar agora pra vocês é Lave o mais cedo possível. Agora, o horário que eu tô gravando é de manhã, tá gente? É umas nove e pouca da manhã. Por quê? O meu cabelo é cacheado. Pra dar tempo dele secar, pra chegar à noite, ele não tá molhado de forma alguma, eu lavo de manhã. Então isso não serve só pra meus cabelos, né? Pra quem tem cabelo cacheado, mas pra todos os tipos de cabelo, né? Dormir com o cabelo molhado não faz bem pro cabelo de forma alguma. Quebra muito. Então, lave o seu cabelo o mais cedo possível. Agora, eu vou mostrar pra vocês eu molhando o cabelo e em seguida com o shampoo, tá? Só pra deixar registrado aqui, nós vamos lavar o cabelo. Vamos lavar o cabelo com o shampoo, tá? É óbvio que esse é o shampoo que faz a função de lavar. Então eu vou usar esse shampoo, aqui deixa eu pegar, da Scala, tá? Inclusive eu vou fazer a resenha, então fiquem ligados aí no canal. Mas vamos lá. Dando uma paradinha aqui pra fazer o shampoo. Eu vou fazer a explicação pra vocês. Eu molhei meu cabelo, tirei todo o excesso de creme de pentear que tinha, por isso que eu demorei bastante molhando, tá? Agora vem a parte da aplicação. Como vocês viram, eu coloquei uma quantidade boa pra minha quantidade de cabelo. E apliquei na raiz, tá? É onde tem a oleosidade, a gordura do couro, é onde a gente vai aplicar realmente o shampoo. Depois a gente acaba passando pro restante do cabelo, beleza? Outra coisa bem importante de se falar é que vamos esfregar com as pontas dos dedos, tá? A raiz do cabelo. As pontas do dedo. Nunca com as unhas. Apesar que minhas unhas são pequenas, mas enfim. É com as pontas dos dedos que você vai massagear. Nunca com as unhas. Agora eu vou lá fazer o processo pra vocês verem. Apesar que você vai fazer o processo pra vocês verem. Pronto, finalizada a lavagem do meu cabelo. Como vocês viram, eu enxaguei muito bem, tá? Mas fazendo uma retrospectiva de tudo, pra você entender como deve ser lavado um cabelo de forma correta, é muito simples. Primeiro, você vai molhar o seu cabelo. E quanto mais fria essa água, melhor. Fechado? Outro ponto. Quanto mais cedo, melhor também. Pra quando chegar no período da noite e você for dormir, não correr o risco de seu cabelo estar úmido. Porque quebra muito o cabelo. Beleza? Em seguida, você vai vir com a aplicação do shampoo. E a aplicação tem que ser feita na raiz, como eu mostrei pra vocês. Porque é onde tem a oleosidade, a gordura do couro. É onde você realmente tem que esfregar. Beleza? Então, assim, esfregou com as pontas dos dedos, nunca com a unha. Esse é o terceiro ponto que eu posso dizer assim, bem importante. Meu Deus! E aí, gente, hoje tá bem difícil, tá tendo uma quebração, tá sendo muito difícil gravar. Mas vamos lá. Como eu tava falando, sempre esfregar o cabelo com as pontas do dedo, nunca com as unhas, tá? Aí você deve estar perguntando, mas quantas vezes eu devo aplicar o shampoo? Umas, duas vezes é o suficiente. Agora, se você quiser lavar, abrir bem as cutículas, porque depois você vai aplicar uma super máscara, aí você lava a terceira vez. Mas duas vezes tá ótimo, foi como eu fiz. E por último, óbvio, enxague bem o seu cabelo, tire todo o resíduo do shampoo, tá? E tome cuidado ao secar o cabelo. Com cuidado, porque o cabelo, ele tá mais sensível quando ele tá úmido. Então, você vai apertando ele, nunca torça, aparece na roupa, porque eu já fiz isso de torcer. Então, vá apertando devagarzinho, com a toalha a mesma coisa, vá apertando pra tirar a umidade do cabelo. Então, eu acho que é isso. Ah, uma outra coisa importante, a frequência. Quantas vezes eu devo lavar meu cabelo durante a semana? Em dias alternados, né? Ou a cada dois dias. Mas, se seu cabelo é seco, no caso, como os cabelos cachados e crespo são, é indicado lavar duas vezes por semana. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu falei tudo. Tô aqui meio assim, mas eu acho que é isso. Então, é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Foi só pra mostrar de uma forma melhor como a gente deve estar lavando o cabelo de forma correta. Então, se você gostou, como eu sempre digo, deixa esse like, deixa esse like legal. Se inscreva no canal, deixa seu comentário e também não esqueça de compartilhar. Até o próximo vídeo. Um beijão. Tchau! 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 Tchau!